Contra-ataque do Santo André era com a Jaqueline, bola sobra com a Ornella, ela faz o passe, a tentativa vem o chute para dois pontos. Ornella. Ela mesmo bate para dentro, solta, cai, sexta, dois pontos. A Glenda abriu um sorriso quando ela guardou essa bola. Jaqueline, tiro para três pontos, sete e cinco para o Sorocaba. Ornella, livre de marcação Ornella. Bianca vem com a vinte e três, passe, assistência da Ornella. Vem o Santo André. E aí, quem vai sair daqui? Que que é isso, Ornella? Que jogada incrível da camisa treze do Santo André, quarenta e nove a quarenta e seis. Na marcação, Ariadna. Ornella recebe o chute, veio para dois. Segundo tempo da prorrogação, olha o contra-ataque, Sorocaba, quem sabe agora o tapa providencial de Ornella, antes da subida da Tita. Valendo, toque no aro, mais quatro, quatorze segundos, a inversão de bola. Liga, agora sim, o chute para três. Vamos ver de novo, passe na ala direita. Chuta e converte. 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 Chuta e converte.